Olho-me ao espelho Sem saber-te pensar Desta dor que não para de bater Dá-me a tua atenção Toca-me com carinho Abre o teu coração E afonta-me o caminho Oh, e afonta-me o caminho Não consigo perceber qual a razão De um dia a dia sempre igual Sofro a dobrar por antecipação Por não saber se o dia acaba bem ou mal Alguma vez paraste para pensar E em consciência refletir E o mundo nunca vai mudar Enquanto o homem não agiu Dá-me a tua atenção Toca-me com carinho Abre o teu coração E afonta-me o caminho Oh, e afonta-me o caminho Chegou a vez da nossa geração Dizer não e pôr de vez um fim É uma crueldade sem razão Que não pode continuar assim Porque é preciso dar voz A quem não me tem Entendes esta canção Ajuda-me a mudar o mundo inteiro Por isso, muda-te a ti primeiro Por isso, muda-te a ti primeiro Por isso, muda-te a ti primeiro Abre o teu coração E afonta-me o caminho Oh, e afonta-me o caminho Oh, e afonta-me o caminho Oh, e afonta-me o caminho E afonta-me o caminho E afonta-me o caminho Aplejo-me o caminho Obrigado.